Olá, me chamo Beatriz Lemos, estou aqui muito feliz na missão de entrevistar essa mulher negra da periferia militante e agradecer em nome da TV Web dela ter aceitado o nosso convite para vir aqui hoje, a pedido dos nossos seguidores, tirar dúvidas e saber nos explicar o objetivo e como funciona um dos maiores cineclubes do estado do Ceará. Seja bem-vinda, Gabi. A primeira pergunta que a gente tem hoje é quem é a Gabi Sousa? Primeiro quero agradecer à TV Web por ter me convidado. A Gabi Sousa é uma mulher que luta pelos nossos direitos. Então, eu sou coordenadora do Cine Clube LGBT e do Cine Clubeinho. Vou falar aqui um pouco para vocês as dúvidas que vocês têm e vou dar um informativo no final também para vocês. Em que ano foi fundado o Cine Clube LGBTQIA+. Foi fundado em 2004. Ele é fixo ou também é itinerante? Ele é os dois. Portanto, a gente tem um fixo na nossa ONG. Ele tem uma sala própria para o Cine Clube. Ele tem filmes. A gente também passa o filme na nossa praça, que é no nosso ponto de cultura, onde é localizado o nosso ponto de cultura. Mais ONG, escolas, creches que precisa do nosso atendimento, do nosso equipamento. A gente vai e oferece toda a estrutura para eles. Muito bacana. Ele é pago ou ele é gratuito? Ele é gratuito e apoiado por editais. Como as pessoas, os órgãos, os movimentos podem se tornar parceiros do Cine Clube? Ele pode entrar em contato comigo ou pelo nosso Instagram, arroba Cine Clube LGBT. Vou estar deixando o meu contato aqui para vocês, entrar em contato para saber mais sobre essa parceria. A gente sabe que, além do Cine Clube LGBT, também existe o Cine Clubeinho, que atende crianças de 4 a 12 anos, que é exibido na Praça 11 de Novembro, no Curió. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto. Esse projeto é todas as sextas-feiras, que eu ia dizer só no final, mas vou estar logo falando. Vai ser todas as sextas-feiras, como vem acontecendo, às 18 horas. No momento, se não temos apoio de nada, a gente oferece um lanche, é passado um filme, no nosso ponto de cultura, que fica localizado na Praça 11 de Novembro. E é oferecido para toda a nossa comunidade e é gratuito. Ninguém paga nada, vai ter cadeiras, é álcool, a gente oferece álcool em gel. Tem uma pia com sabão para quem quiser fazer a higiene. E tem um lanche também que a gente oferece. Bom, gente, aqui a gente finaliza as perguntas. Mas, gente, eu agradeço muito a Gabi ter vindo aqui tirar essas dúvidas. E a gente fica muito feliz em saber que tem um Cine Clube aqui na nossa comunidade. Eu tenho certeza que as crianças também gostam muito. E se inscrevam no nosso canal. Eu quero dizer também que a partir do dia 20, às 18 horas, a gente está esperando vocês para vir assistir uma sessão de filme especial, o Retorno, que a gente estava em uma mini férias. Então, eu espero você e sua família, é aberto para o público. Então, venham, tragam sua família, amigos, que a gente espera dia 20 de maio, às 18 horas, na praça 11 de novembro, no nosso Ponto de Cultura. Então, se inscrevam no nosso canal e também no nosso Instagram do Cine Clube, da TV Web Arte de Amar. Curte esse vídeo e venha acompanhando a gente, que a gente vai estar sempre postando conteúdo dos projetos e trazendo muitas novidades para vocês. Até a próxima!